400 AM 13 horas Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo você Lembramos a todos os nossos ouvintes que esse programa de hoje tem por objetivo Atender aquelas pessoas que tenham alguma dificuldade Tanto na área emocional, quanto na área espiritual Temos sempre conosco aqui um psicólogo, um psiquiatra Para ouvir você, para conversar com você Lembramos também que não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico Muito menos prognóstico, não estamos aqui para isso Estamos para ouvir você, para dividir com você a sua dificuldade E lembrando que todos os nossos comentários, mesmo que a luz da psicologia Também o serão a luz da doutrina espírita Já que estamos falando através de uma emissora espírita Ou de uma emissora que divulga a doutrina espírita na sua essência E para isso você pode participar conosco por alguns meios O nosso velho telefone fixo 3386 1400 Que a Sheila está lá hoje aguardando você telefonar O nosso aplicativo do WhatsApp Que é 984 86 7633 Aí nesse caso eu peço a você que mande mensagem de texto Eu recebo muita mensagem de áudio, imagens E a gente não tem como, não tem tempo E não tem como abrir uma mensagem de áudio aqui no estúdio Daria interferência, não ficaria bom aqui Então mande uma mensagem de texto pelo WhatsApp E se você puder, se identifique Coloque seu bairro, sua cidade, seu país A gente tem muitas pessoas, muitos ouvintes de outros países Claro que brasileiros, mas vivendo fora do país Então é interessante saber para onde nós estamos falando Por exemplo, lá para Bergamo, na Itália Para Nova Iorque, lá para Mara, lá de Nova Iorque Está sempre nos ouvindo A Tânia, lá da Suíça A Daniele, lá de Valência, na Espanha A gente lembra aqui de cabeça alguns dos ouvintes Que estão fora do país Alguns de Portugal, portugueses e brasileiros Então, se você puder se identificar Por favor, faça isso Que a gente agradece E pode dizer para onde nós estamos chegando Saber onde nós estamos chegando Nós sempre abrimos o programa com um tema Temos um tema Hoje escolhido Por nós mesmos Pela nossa convidada de hoje Que é a convidada Para quem já está no Facebook Já viu A nossa amiga Seira Que está aqui para conversar um pouco conosco Sobre ansiedade Até onde uma ansiedade é normal Até onde uma ansiedade é saudável Digamos assim Então, a sua questão, claro Não precisa ficar restrita ao tema A sua questão é a sua questão Ela vai falar de ansiedade Você tem fobia, então fala de fobia Fala da sua dificuldade E a Seira, nossa convidada Já está aqui há algumas semanas Já está mais que experiente Nem fica mais nervosa Como disse aqui para a Fernanda Na semana passada Já está cascuda aqui De tanto estar aqui trabalhando conosco Então, que bom Agradecemos muito a sua vibração As suas vibrações As suas pressas As suas palavras de consolo Que sempre chegam para nós aqui Palavras de conforto Então é sempre muito bom E vamos ouvir O que a Seira nos preparou Sobre ansiedade Sei que isso é um tema Quase utópico Porque não existe ansiedade Ninguém é ansioso Praticamente não tem ninguém ansioso Então isso é quase utopia Mas vamos lá Vamos falar de utopia Boa tarde Boa tarde É sempre um prazer estar aqui com você Obrigada pelo convite Feliz ano novo Feliz 2018 para todos E como você está perguntando Quer dizer, falando ou comentando Quem é que sente ansiedade? É Quase ninguém, né? Praticamente todo mundo É De criança a adulto De qualquer idade Sentiu ansiedade Em algum momento da vida Né? Às vezes se fala assim Poxa, uma criança sente ansiedade? Sente Às vezes por um brinquedo novo Às vezes por um aniversário Que está chegando Às vezes pela escola Que vai começar Uma transferência Entendeu? O início E o adulto Muito mais Até por conta De tantas pressões Que a gente sofre Né? Nos tempos de hoje É Então vamos lá O que seria ansiedade? Ansiedade É um mal estar físico E psíquico É aquela aflição Aquela agonia Né? Aquela expectativa Né? Ansiosidade De o que vai Ou pode vir a acontecer E isso pode ser Uma situação Real Ou imaginária A palavra Ansiedade Ela vem da palavra Anglo-saxônica Que significa Estrangular Que pode até Estar passando Mais ou menos O que algumas pessoas Chegam a sentir Devido ao grau De aflição E segundo A Organização Mundial de Saúde 33% Da população Mundial Sofre de algum Tipo De ansiedade De transtorno De ansiedade É um número Bem grande É um número Altíssimo Um terço Da população Né? E também Esses transtornos São a terceira causa Dos afastamentos Né? Pelo INSS Aqui no nosso país Afastamento geral Né? Então A ansiedade É considerada Hoje Um dos maus Do século Né? É devido Como a gente Estava falando Antes Né? A esse corre-corre Essa pressão Muito grande Que a gente sente Né? Nessa vida Competitiva Nessa vida Que você está O tempo todo Conectado Em alguma coisa Sendo cobrado Seja na sua vida Profissional Na sua vida Pessoal De todos os lados E a todo momento E a gente Como eu disse Né? Fica ansioso Por várias razões E vários motivos Mas o que Que diferencia isso? Né? O que que seria Uma ansiedade Normal De uma ansiedade Patológica? A ansiedade Normal É aquela Que existe Uma razão Para você Estar ansioso Ela tem um motivo Né? Você está ansioso Porque você vai Fazer uma prova Você está ansioso Porque você vai Fazer uma entrevista De emprego Você está ansioso Porque o seu casamento É amanhã Então existe Uma razão Existe um motivo Você Muitas vezes A pessoa fica ansiosa Até quando Ela está esperando Que o bebê nasça Né? Ela carregou Durante meses O bebê E a ansiedade Vem Né? Então quando existe Uma razão Para que você Esteja ansioso E passando Essa razão Né? Seja você Vencendo isso Você passando Por isso Que você estava Esperando Seja seu aniversário Seja o que for A ansiedade Passa A ansiedade Diminui Quer dizer Você consegue Controlar isso Isso é normal Né? Então todas as vezes Que nós nos sentimos Ansiosos Mas nós temos Um motivo Real Para sentir Essa ansiedade Não é nada Assim Que extrapole É uma coisa Assim Ah eu estou Ansiosa Por causa Da entrevista Vou lá Faço a entrevista A ansiedade Acabou Eu diria Sibeli Sibeli não É Sibeli Sibeli é a irmã Dela É um elogio Sibeli é a nossa amiga Também Eu diria Que essa ansiedade Normal Ela Além de ser normal É saudável Com certeza Porque ela nos Faz Ou nos Obriga A nos preparar Vou fazer uma entrevista De trabalho Então eu vou Me preparar melhor Eu vou procurar Caprichar no meu Vocabulário Eu vou estudar tema Eu vou conhecer a empresa Então isso me dá Um know-how maior Para que eu tenha Condições de estar De sair bem Na entrevista Exatamente Ou eu vou fazer uma prova Estou ansioso Então isso me faz Com que eu estude mais Com que eu me prepare mais Para aquele evento Então isso é Essa ansiedade é saudável É Nesse aspecto Ela é positiva Até no sentido assim De você Se assustar Ou de ter algum risco Essa ansiedade É sempre positiva Quando ela passa A ser uma patologia Quando ela extrapola Quando essa ansiedade Ela fica forte Ou intensa demais Ao ponto de você Não conseguir controlar Muitas vezes você não sabe Nem por que Que você está sentindo Aquela ansiedade E a ansiedade Ela chega a um ponto De atrapalhar A sua rotina Você não consegue Se concentrar E você não consegue Fazer determinadas coisas Que seriam normais De fazer Quer dizer Então quando a gente Falou no início Que pode ser alguma coisa Real ou não Quando é alguma coisa Real Mesmo que ela passe Você continua ansioso Então quer dizer Não é fácil De vencer Não é fácil De dominar Sim Por favor A gente sabe Que é um trabalho Intenso E numa boa parte Pelo menos na minha experiência Pode ser que você tenha Informações diferentes Uma boa parte Das pessoas Que eu conheço Até que atendem Em consultório Em termos de ansiedade Elas estão no nível Tal de ansiedade Que elas já não conseguem mais Sair daquilo sozinhas Elas precisam De uma ajuda E às vezes Às vezes Às vezes Até química Até um medicamento Para segurar Esse nível de ansiedade A ajuda Psicoterapêutica É muito importante Além de outras coisas Quando é acompanhada Pelo psiquiatra E toma alguma medicação Ou toma alguma coisa Ele vai estar acompanhando Mas vai estar trabalhando Os sintomas Da ansiedade É fundamental Que o psicoterapeuta Esteja acompanhando Que esteja junto Para auxiliar Nesse processo De resgate A uma ansiedade Normal Vamos dizer assim Baixar a escala Baixar o nível De ansiedade Que a pessoa sente Mas o que você falou É uma coisa muito importante Porque realmente A pessoa Não percebe Às vezes Ela começa a fazer alguma coisa E aquilo Como até a pressão muscular A tensão muscular Ela chega uma hora Que ela acha Que aquilo é normal Ela vai absorvendo Aquele comportamento E a maioria das pessoas Não dão muita importância Aos primeiros sinais Quando a ansiedade Começa a elevar de nível E que você tem que ficar atento Tem que ficar alerta Para começar a trabalhar isso Então a pessoa Arrói unha Ah, mas ela sempre fez isso A pessoa não consegue dormir Não, mas ela está tendo insônia Porque ela realmente Ela dorme aquela quantidade Pouca de horas E está bom Então não dão assim Muita importância Aos sintomas Em que a ansiedade Vai despertando Que na realidade Quer dizer Você teria que ter assim A gente vai falar um pouquinho Dos sintomas Uns três sintomas E uma quantidade Quer dizer Um tempo De uns seis meses Para você dizer Que você está com uma ansiedade Assim Patológica Do que seria o normal E esses sintomas Quais seriam Para os nossos ouvintes Começarem a se ouvir Pois é Mas não se apavorem Para tudo tem jeito Tudo tem saída Sim, com toda certeza A gente está aqui Exatamente para isso Às vezes a gente começa a falar Não tem isso Aí a pessoa começa Isso eu faço Isso eu tenho Por favor Não precisa sair correndo Claro que todos nós Temos Alguns dos sintomas Mas como é isso É preciso ter Alguns sintomas Por algum tempo Para que isso seja Caracterizado Como ansiedade patológica Porque ansiedade Normal Ansiedade boa Todos nós Temos o dia todo Todo dia E como às vezes É difícil identificar O ideal é que Caso você tenha Essa desconfiança Quer dizer Caso você esteja Ansiedade No nível tal De estar perturbando A sua vida profissional A sua vida familiar O seu cotidiano Procure ajuda Perfeito Então vamos lá Quais seriam os sintomas Medo irracional Sensação de nervosismo Agitação Ou sensação Deixa eu aproveitar Para responder aqui Já que tem um amigo Aqui de Pirassununga Como é que é o nome Estou em Pirassununga Pirassununga Não, Piratininga Desculpa Piratininga É aqui Qual os limites Da ansiedade E até onde ela pode Se tornar preocupante E quais os sintomas O amigo lá de Piratininga Que não se identificou Mas final 37 O telefone dele Aproveitando aí A gente já responde O nosso amigo Lá de Piratininga Ok Aí vamos lá Os sintomas Que você tinha começado a falar Desejo De evitar Às vezes você fica Acontece alguma coisa Que você não gosta E você tem aquela ansiedade Para terminar com aqui Ele colocou o nome agora Luiz Felipe Muito bom Luiz Felipe Está acompanhando mesmo Está certo Está lá ao vivo Tremores Espasmos musculares Aumento da transpiração Intensifria Sabe assim Quando você fica Com as mãos molhadas Sudorese Exatamente Você fica com as mãos molhadas Você fica suando E nem está Tanto calor Ou você está Dentro de um ambiente De ar condicionado Um ambiente refrigerado Taquicardia Palpitações O coração fica acelerado Sudorose A gente já falou Obsessões Sobre certas ideias Quer dizer Você está A gente até fala Um pouco de compulsão Também Então Aquela ansiedade Você fica com aquela sensação De que Tem alguma coisa errada E você Às vezes Você vai várias vezes Ver se você desligou o fogão Você vai várias vezes Ver se você trancou a porta Então E aquela ansiedade Não passa Aquela sensação Não passa Você está tendo necessidade De fazer aquilo O ruim Reunhas Como a gente já tinha falado Respirar rápido A hiperventilação Também A insônia Nós já falamos Quer dizer Você tem dificuldade De dormir Se você tem uma causa Para aquilo Por isso que é necessário Mais de um sintoma Por isso que é necessário Uma investigação Porque às vezes O mesmo sintoma É de vários Problemas psicológicos Estão dos tornos Diferentes Então para você ter certeza Que o problema É a ansiedade É necessário pesquisar Como por exemplo A dor de cabeça Que é sintoma De várias doenças Você tem que pesquisar É um alerta A dor de cabeça Do mesmo jeito Os sintomas Qualquer coisa Que fuja a normalidade Ou que tem uma intensidade Muito grande Tem que ser pesquisado Tem que procurar Saber o que é Quer dizer A gente precisa se conhecer Tentar se conhecer E a qualquer momento Desse processo De conhecimento Porque a gente Só se trabalha Só se cura E só melhora Quando a gente Se conhece E a qualquer momento Desse processo Se você Achar que deve Você não está conseguindo Sozinho Procure ajuda É fundamental Que você procure ajuda Lembrando Que a ansiedade Pode dar origem A inúmeras Outros A inúmeros outros Transtornos Emocionais Por exemplo O toque Ele vem Oriundo Da ansiedade As fobias Normalmente São oriundas Da ansiedade Então Além dos aspectos Orgânicos Ela vai dar Gastrite Ela vai dar Úlcera Vai dar Aperto no peito Que é um outro sintoma É o estrangular Que você falou É o peito apertado Chega a doer o peito E aí eu posso dizer isso Com muita propriedade Porque eu já fui O ansioso Número um Então Eu sei como Eu sei dos sintomas Eu cheguei a ter úlcera Inclusive Em função Da ansiedade É uma coisa Muito séria Que ninguém leva É muito séria Respondendo A Luiz Felipe Então Sempre que sair Da normalidade Felipe É preciso buscar ajuda Ansiedade Como dissemos É boa Quando ela te ajuda Mas se ela te atrapalha De algum modo Busque ajuda Porque Aí virou Patologia mesmo Quando ela te impulsiona Pra frente Quando ela não faz isso Quando ela te impede Quando a ansiedade te impede De buscar uma melhora De buscar alguma coisa De resolver alguma coisa E às vezes até de sair de casa Aí ela é da nova Perfeito A gente estava falando Questão de tontura Sim A retenção urinária Você falou De algumas coisas Gástricas Sim Reflexos rápidos Consciência De estar Assim Você tem a consciência Do que você está sentindo Seja medo Seja receio Nervoso Vergonha Por alguma coisa Irritabilidade Então A gente às vezes Tem a mania De ficar rotulando As coisas Como algumas pessoas Chamam Aborrecente Quer dizer Tem que observar O que você trouxe De exemplo Foi muito bom Porque As pessoas Algumas pessoas riem Quando a gente fala De ansiedade Como a gente falou nisso Todo mundo Independente da idade Em algum momento Já sentiu ansiedade Então acha que é uma coisa Tão normal Tão natural Que não leva a sério E aí só vai buscar ajuda Quando a ansiedade Já se transformou Em um outro problema Quer dizer Já agravou tanto o quadro Que já fugiu Da pura e simples ansiedade Agora Seira Para fechar aqui Essa conversa Nossa inicial Quais os passos Para um não ansioso Ou para um ansioso Normal Não entrar Num estado De patologia O que que pode Se fazer Se é que pode Se pode fazer Alguma coisa Para ele não entrar Num estado Doentio Da ansiedade Olha Existem várias coisas Que a gente pode fazer Para tentar evitar isso Uma das coisas Que a gente Que é principal O básico Você tem que se conhecer Se você imaginar A gente tem até Um copinho aqui De água Se você imaginar Um copo vazio Debaixo de uma pia Com a torneira aberta Ele vai pingando 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 Uma hora Ele transborda Você precisa se conhecer O suficiente Para não deixar O seu copo Transbordar Então Está acontecendo Alguma coisa Você está lidando Mal com alguma situação Você está Ficando ansioso Tem um motivo Você está tranquilo Porque tem um motivo Não extrapolou ainda Você acha que aquilo Está normal Mas você tem que Perceber isso Continua normal As suas transições Continuam normais Às vezes Alguém Que deu próximo A você Chega e fala assim Poxa você está Você está tão irritado Por que você está nervoso Desse jeito E você não ouve Então quer dizer Você tem que ouvir O outro É entre aspas O seu cliente É a pessoa Que está convivendo com você Que está te escutando Então muitas vezes A gente não consegue Nem frente ao espelho A gente consegue Se enxergar realmente Então a gente precisa ouvir Mas ouvir Sem querer se defender Ouvir mesmo Então você ouve Você tenta se conhecer E aí você acompanha Como estão as suas respostas Como é que a gente consegue Manter um bem estar Você ter Eu acredito Piamente Que se você tiver Uma religião Aqui no nosso caso É espírita Você frequentar Você no nosso caso Fazer o evangelho do lar Fazer suas orações Suas preces Tudo isso ajuda A você manter uma calma A você manter Uma qualidade de vida Porque as suas vibrações Vão estar positivas Então Com os nossos irmãozinhos Que vão se aproximar Também Quer dizer Será um pouco mais difícil Que você perca o controle Da sua ansiedade Ou que você venha desenvolver Uma patologia maior Uma coisa que normalmente Eu sugiro É a atividade física Ajuda muito A atividade física Você ter uma atividade física Regular Isso também ajuda muito Porque gera um bem estar Gera serotonina Gera bons neurotransmissores Transmissor do equilíbrio Da satisfação Isso também ajuda muito Mas com certeza O autoconhecimento É fundamental Como meditação Meditação Música De boa qualidade Agora tudo tem que partir Do autoconhecimento Com certeza Da própria pessoa Não adianta você Querer ajudar alguém Se a pessoa não quiser Se você não se conhecer Não tem jeito Bem Estamos fechando aqui Já Pelo menos o papo inicial Aqui nós estamos Há 21 minutos já Então estou levando aqui Um recado do Wagner Lúcio Aqui pelo Facebook Começou o programa espírita Mais educativo do mundo Obrigado por preencher Em nosso tempo Com tanta utilidade Para a nossa existência Wagner Eu fiquei assim Estasiado aqui Com a sua colocação Preencher o seu espaço Preencher a sua existência Com essa qualidade toda A gente fica aqui muito feliz Se estivermos fazendo Só a metade disso aqui Já vamos estar Muito felizes Wagner Obrigado aí Pela sua participação Obrigado também A Neide Guimarães Lá de Marechal Que entrou A Andréa Veiga Também aqui Boa tarde Andréa A Carmen Lúcia Rocha Isabel Mirandela Vera Nardace Todas estão assistindo Obrigado A todos vocês A gente vai falando Aos poucos aqui O nome dos nossos amigos Aqui do Facebook E do WhatsApp Mas temos também Questões que ficaram aqui Da semana passada Na semana passada Nós falamos aqui Um pouco sobre Compulsão alimentar E claro que a compulsão alimentar Também tem origem Na ansiedade A gente vai falando Da ansiedade A gente vai falando De tudo Tudo que a gente fala Aqui vai chegando Ela vai sendo causa Ou causada Pela ansiedade E a Nina Lá de Cabo Frio Diz aqui Meu marido está Em crise de ansiedade Fomos ao psiquiatra E ele está tomando Medicamentos Mas agora ele vive Na cama Só levanta para comer E tomar banho E ela pergunta Isso é normal A gente ficar na cama Se levantar Só para comer E tomar banho Com certeza que não Quer dizer Eu acho que ela Ela precisa conversar Com esse psiquiatra Buscar ajuda Urgente Porque ele não pode Ser deixado assim Quer dizer A princípio Ele acabou Caindo em depressão Já virou Uma outra patologia Pois é Isso é sério Isso tem que ser Levado a sério Então ela precisa Agir rapidamente Nina Busque ajuda O quanto antes Já que ele foi Ao psiquiatra Então Conversa com o psiquiatra Porque talvez o medicamento Ou ainda Não fez o efeito Eu não sei quanto tempo Ou não está fazendo O efeito necessário Mas uma coisa Nina Que vai ajudar Muito nisso aqui É uma psicoterapia Para ele poder se conhecer Para ele poder conversar Com alguém Para ele explicar Por que Que ele está ansioso O que causou ansiedade E pode ter mil razões Também Para gerar Uma ansiedade Então Antes de mais nada Antes que essa coisa Agrave Que já está grave Por ser uma depressão Mas ainda que agrave mais Busca uma ajuda Para o nosso amigo Porque vocês merecem Estar bem Tá bom Nina Fechamos aqui O nosso primeiro bloco A gente volta Em alguns minutos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo você Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Aviso importante Constatamos que desde novembro O banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que não cadastraram O seu CPF Em nosso sistema A direção da Rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar esta atualização Enviando carta com selo Para a resposta Mas mil e duzentos mantenedores Ainda não realizaram o cadastramento Agora Dependemos que você ligue O mais rápido possível Para 21 3386 1422 Ou envie e-mail para Clube da Fraternidade Arroba Radio Rio de Janeiro .am.br E cadastre o seu CPF Em caráter de urgência Você também poderá fazer o seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site Os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal A rádio precisa de você Para manter a programação no ar O não recebimento Do seu boleto bancário Afetará duramente as finanças da rádio Impactando Na operacionalização De sua programação Contamos com a sua participação Para você que gosta de estar atualizado Vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas Limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 No Centro de Convenções Sul América Venha participar deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de A Gênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição Facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELT Uma publicação mensal Do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já E receba a revista em sua casa por um ano Com desconto de 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar Como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor ArrobaLeãoDeli Ou ligue 21-2452-7700 Revista CELT Leia mais Reflita mais A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Entre Dois Mundos Pensa Teatral De Chico Xavier e Divaldo Franco Entre Dois Mundos Espíritos anônimos e famosos Explicam o que encontraram Após a desencarnação Única apresentação 21 de janeiro Domingo às 5 da tarde No Parque Madureira Rua Bernardino de Andrade 200 Não perca Entre Dois Mundos Participação especial A Natasha Mequena Garanta já o seu ingresso Informações 3088-6519 3088-6519 Da obra literária De Raul Teixeira Editora Frater Apresenta os livros Desafios na vida familiar E quem é o Cristo Ambos psicografados Através da mediunidade De Raul Teixeira Você pode comprar Em nossa loja virtual Editora Frater .com.br Com 10% de desconto Ou com frete grátis Você escolhe Se desejar Entre em contato Pelo telefone 2126209824 Repetindo 2126209824 Ou por e-mail Editora 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 Frater .com.br Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de janeiro Um novo homem Para um ano novo Disney lança filme Com temática espírita Nas férias escolares O Espírito Quando esse viajante Entenda sobre a jornada Dos espíritos Ligados à terra E saiba mais Sobre os três Cribos de Sócrates Esta e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 27212505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e trinta minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você E a nossa convidada Da tarde de hoje A psicóloga Seira Oliveira Que começou conversando Um pouco conosco Sobre ansiedade As causas e as consequências Da ansiedade E quais os meios Que devemos Ou precisamos buscar Para aliviar A nossa atenção Para nos ajudar De alguma maneira E como ainda temos Algumas perguntas Da semana passada Vamos continuar com elas O Valdinir Ou Valdinir Lá de Nilópolis Ele disse Qual a melhor maneira Para curar os nossos traumas Com medos Angústia Sentimento de solidão De ansiedade Etc O que podemos fazer Qual o melhor caminho Podemos trilhar Para termos uma boa saúde mental Psicoterapia Buscar ajuda profissional Com certeza Principalmente Porque você citou Algumas coisas graves É o melhor caminho Quando a gente estava Falando nisso Como é que eu consigo Evitar que a ansiedade Vire patologia Aí você tem Algumas formas Como o Valdinir Deu o exemplo De uma atividade física Que você goste Que lhe dê prazer A própria meditação Você está frequentando Algum lugar Tudo que traz Bons pensamentos E eu pensei Numa coisa agora Que é de graça Mas é muito boa Pra você acabar Com a sua ansiedade É abraçar É Você estar bem Você se sentir bem E abraçar faz muito Não é aquele abraço Que você pega e solta Mas abraçar realmente É E uma coisa Quase chará É o Valdinir Lá de Enilópolis É de novo O autoconhecimento Aí me permita Lembrar uma questão Do livro dos espíritos Que é a questão 919 Do livro dos espíritos Quando Kardec Pergunta lá Qual a melhor maneira De nos adiantarmos Já nesta existência E Santo Agostinho Responde Que é Nos conhecendo A partir do momento Que nós nos conhecermos Melhor Com toda certeza Nós vamos Não entrar nesse estágio E se entrarmos Eventualmente Teremos mais condições Ou mais ferramentas Mais instrumentos Pra sair dele Com certeza Já perceberemos de cara Exatamente Opa, eu sei O que eu estou sentindo Eu me conheço Isso aqui não é normal Então eu preciso Trabalhar isso E as vezes Valdinir Já nessa situação Eu nem preciso De um terapeuta A partir do momento Que eu me conheça Mesmo Eu posso Eu mesmo Trabalhar Me trabalhar E mudar Tudo isso aí Então autoconhecimento E ajuda Psicoterápica Com certeza Ajuda muito Aí que falamos A leitura A prece A meditação Atividade física Fazer o bem Trabalhar no bem Ajuda muito Então tem uma série De atividades Que nós podemos fazer Que nos ajuda A manter Uma boa Saúde mental Você deu uma excelente ideia Porque As outras religiões Também Mas a nossa A grande maioria dos centros Precisam muito De voluntários De muitos trabalhadores Falta trabalho O Gerson Lá da Barra da Tijuca A compulsão alimentar Deve ser tratada Só pelo psicólogo Ou também Pelo psiquiatra Gostaria de comentar Sobre a compulsão Alimentar noturna Aí Ele faz Alguns outros comentários Aqui Eu sei que A questão foi Da semana passada Mas O que você pode dizer Para o Gerson Só o psiquiatra Ou também Um psicólogo Para a compulsão alimentar É Quer dizer Vocês A maioria deve saber Que o psicólogo Ele não receita Quando o problema Requer uma medicação É necessário Que o psiquiatra atue Mas independente disso O psicólogo Pode estar atuando sempre Acompanhando o trabalho Isso é muito importante Então Gerson Psicólogo Primeiro Sem nenhum demérito Ao psiquiatra Obviamente Porque ele é necessário E muitas vezes Eu encaminho Meus pacientes Para o psiquiatra São parceiros Muitas vezes Somos parceiros E nós não podemos Receitar Como lembrou Seira Então se ele Precisa de medicamento Psiquiatra Mas No caso De uma compulsão Claro Se ela for muito Intensa Você vai precisar De um medicamento Mas se não Se estiver iniciando Você pode Se trabalhar Junto com o Terapeuta Para não chegar Ao nível Dessa patologia Mais grave Que a compulsão Pode chegar A graça A graça Do grajaú Do grajaú Pede para repetir Uma frase Que eu falei Aqui na semana Passada Como ela deu Uma parte Da frase Então ficou fácil Lembrar Graça É uma frase Que está no livro O poder do perdão Do Fred Luskin É um psicólogo Americano Que escreveu Sobre a importância Do perdão Sobre o poder Do perdão E lá ele criou Alguns passos A exemplo Dos grupos anônimos Alcoólicos anônimos Neuróticos anônimos Alguns passos Para que a gente Possa entender E aplicar o perdão E lá no passo 6 Eu sei porque Eu montei uma palestra Sobre isso Não tem Eu montei uma palestra Não está na minha cabeça Eu não decorei o livro não Ele diz Nunca espere Que o outro Ou a vida Te dê Aquilo que eles não escolheram Te dar Porque Eu vou me frustrar A partir do momento Que eu esperar Que o outro Me dê aquilo Que ele não quer Que ele não escolheu Que ele não pode Eu vou me frustrar Então a frase é essa Nunca espere Que o outro Ou a vida Te dê aquilo Que eles não escolheram Te dar Ok graça Do grajaú É muito bom isso Com certeza Porque realmente A gente fica na expectativa Grande do outro Do outro A gente tem que Ver o que a gente está Tentando fazer O que eu posso Me dar O que eu posso Fazer por mim E por consequência Fazer para o outro também Quero mandar um abraço Lá para o Maurício Lá do Ceará Não é Maurício Obrigado aí Pela sua participação O Raimundo De Niterói Aqui pelo WhatsApp Ansiedade E angústia São irmãs? Ou não tem relação Entre si? Pergunta lá O Raimundo Tem toda E em alguns lugares Até Definem A ansiedade Como angústia Também Carmen Da Tijuca Sugere aqui Um tema Carmen A gente vai Convidar Um dos próximos Convidados aqui A gente vai passar Esse tema Para ele Talvez seja Até a própria Seira Não sei Numa próxima oportunidade Ela pede aqui Que falemos De autismo Tanto no aspecto Psicológico Psiquiátrico Quanto no aspecto Espiritual Espírita A gente vai Passar isso aqui Tá Carmen Já que A Seira Está aqui Eu já vou Passar o tema Para ela Para ela Pesquisar E num próximo Encontro Aqui com ela A gente fala Sobre isso Tá bom Você fica atento De qualquer maneira A gente publica No Facebook Eu sempre coloco No Facebook Um dia antes Qual vai ser o tema Quem vai ser o convidado E aí você Vai acompanhando Pela rede social Ou minha Ou da rádio Que você consegue Acompanhar Tá bom Um abraço Lá para Luiz Felipe Já respondendo a Luiz Felipe Lá de Piratininga Um abraço Luiz Felipe A nossa Cristiane Lá de Madureira O programa Como sempre Muito bom Que tema Vivo com meus Três amores Meu filho Meu marido E minha mãe Os três São ansiosos Nossa Às vezes Eles me sufocam Com tanta ansiedade Pois sou muito tranquila E vivo um dia Após o outro Evito de contar Coisas Que vamos fazer Que vamos fazer Porque se contar É uma pressão Por conta Da ansiedade deles Como posso ajudar A eles E qual é a melhor Maneira De fazer isso Pergunta lá A Cristiane Filho Marido Mãe Todo mundo ansioso É complicado Complicado São ansiosos São ansiosos Mas ainda dentro De uma normalidade Ou não Porque se for Dentro de uma normalidade Você consegue trabalhar sim E muito bem Quer dizer Até pelo seu jeito de ser Aos poucos Aos poucos O bebê O bebê O bebê nasceu Uma festa De aniversário Uma saída Quer dizer Esse exemplo Que você deu Seria um exemplo De ansiedade saudável Mas como eu disse Eu não conheço Nenhum dos três E não sei a intensidade E em que momentos Eles demonstram a sociedade Se for normal Você consegue trabalhar Se não for Você deve procurar ajuda É Ajuda com toda certeza Sempre bem-vinda Cristiane Um grande abraço Para você O Paulo Lá do Caxambi Qual a relação Do controle Da ansiedade Com a mediunidade Uma coisa Tem a ver Com a outra Ansiedade E mediunidade Pergunta Pergunta muito boa Pergunta de prova Né Paula Pois é Eu confesso Que eu não cheguei A pensar sobre isso Né Quer dizer Algumas pessoas Reagem de formas Diferentes A mediunidade Né É Vai muito Assim Do que você De como você Encara isso Né De como você vê isso Se você tem medo Se você tem receio É claro que você Vai estar ansioso Né Se você está Como a gente falou antes Né Sintonizado Com fibrações Que vão atrair Irmãozinhos nossos Fatos Complicados Né Que ainda não tem A claridade Dos fatos Que eles são os mais Perjudicados Com qualquer tipo De ação Danosa Ou prejudicial Ao outro Realmente tem uma influência Né Você está ansioso Você está nervoso Você vai atrair Esse tipo De companheiros Né Independente De você ser médio Ostensivo Ou não É esse que é o problema Independente De ser O problema Não É a situação Independente De ser médio Ostensivo Ou não Porque a gente pode Fazer um paralelo Aqui também Paulo Com a obsessão Né Um obsessor Pode me causar Ansiedade Não Porque o obsessor Não causa mal A ninguém Ele potencializa O mal que existe Em nós Então Se eu tiver Algum grau De ansiedade E estiver Em más companhias Digamos assim Me permita Aqui o termo É claro Que eles podem Potencializar A minha ansiedade Como a minha Dor de barriga Dor de cabeça Né Qualquer outra coisa Que eu tenha Eles podem potencializar A mediunidade Pode gerar ansiedade Como disse A Seira Pode Mas aí Aquela questão De você Identificar Eu não sou assim Hoje é segunda-feira Hoje é dia Que eu ia para o centro Então É o dia que eu Trabalhar A mediunidade Isso Pode ser Um amigo espiritual Que está se aproximando De mim Que ele também Está ansioso Para chegar na reunião E poder desabafar E poder ser ajudado E aí É claro Que ele vai se aproximar De você E vai transmitir Isso para você Aí Paulo Se for o seu caso Ore E ajude Esse companheiro Porque você está Começando a ajudar Naquele momento Você está Começando a aliviar A ansiedade dele Mesmo que você Fique um pouco ansioso Mas você está Começando a ajudar A aliviar A ansiedade dele Aí já é a caridade Já começa a trabalhar Né Porque às vezes E aí Eu dirigi Reunião Mediúnica Durante muitos anos O Espírito Está levado Para a nossa casa Para estar próximo De nós Com uma semana De antecedência Para ir se afinizando Se acostumando Para chegar no dia Lá Poder Ter a manifestação Mais Tranquila Mais Útil Possível Então É possível É com toda certeza Foi bom você ter colocado isso Porque a gente volta de novo Aquela questão de você Se conhecer E ouvir Porque às vezes Você acha que você está normal Mas o outro Que ali convive com você Sente que você está diferente Então quer dizer Vamos assim Ser um pouco humildes E escutar com o coração Porque às vezes A sinalização Aí você para para pensar E realmente E aí vem essa questão Pode ser no próprio dia Mas como pode ser antes Você se conhecendo E escutando o feedback Você pode trabalhar isso melhor Perfeito O Índia Lopes Lá de Belfa Rocha O Índia Depois você pode ver E ouvir o programa Pelo Facebook É só você entrar no Facebook Da rádio E o programa está lá Tanto é que quando eu sair daqui Eu vou para casa E vou responder Os ouvintes aqui do Facebook Eu não consigo responder Todo mundo aqui E além disso Você pode vê-lo também Na página do YouTube Na página da rádio No YouTube Se você botar lá Rádio Rio de Janeiro Na verdade Youtube.com Barra Rádio Rio de Janeiro Você vai poder ouvir Não só esse Mas todos os outros programas Nossos que são Transmitidos ao vivo E ficam gravados Lá no Facebook E a gente bota no YouTube Então você pode participar conosco Tá bom? Um abraço para você Eliana Lá de São Gonçalo Um abraço para você Eliana Como disse A gente não dá Não pode abrir vídeo Ou áudio aqui Fica difícil Mas muito obrigado Pela sua ligação Pela sua participação A Maria Clarice Lá de Petrópolis Sempre conosco aqui Né Clarice? Obrigado A pressão arterial Também está ligada A ansiedade? Pergunta A Maria Clarice Lá de Petrópolis Como a gente colocou Que um dos sintomas Inclusive Você pode ter uma Atacardia Você pode Tanto respirar mais Como colocar mais Alguém de oxigênio Quer dizer Quando você está ansioso Você pode alterar sim Pode ser Assim O resultado da ansiedade Como a gente tinha Dito nos sintomas Clarice A ansiedade Pode levar a tudo Que é o nervosismo Ela pode levar a insônia E pode levar A hipersonia Ela pode levar A uma taquicardia Ou uma arritmia Ela pode levar A uma fome exagerada Ou uma não fome Ou uma inapetência Você não comer Ela pode levar A qualquer caminho Por isso que é importante Que você cuide Dessa Você Se for o caso Quem estiver sentindo Nessa situação Que cuide Dessa situação Porque isso pode levar Lembramos aqui Ao toque A fobia As fobias De maneira geral Ao pânico Os panicosos Normalmente Eles Começam com ansiedade Então Pode levar A qualquer caminho Então tenha cuidado Tá bom Clarice Um grande abraço Para você E o Francis Por isso Por isso é tão importante Você se conhecer E ver A gente citou É óbvio É óbvio Foi brincadeira Até porque Você citou algumas coisas A gente fala Que até antes de encarnar A gente já fica ansioso Pela encarnação Porque a gente não sabe Se vai conseguir cumprir O que a gente se planejou Se a gente vai se adiantar Ou se a gente vai marcar passo Agora Francis Busca uma ajuda Bem Você já está tomando ansiolítico Então já buscou uma ajuda médica Não sei se você buscou ajuda psicológica E espiritual Porque a gente precisa tratar Desses três vértices Com toda certeza Essas três vertentes Precerem ser contempladas Então Você está tratando o remédio Busca uma psicoterapia Para você se conhecer O que que te faz ansioso É a sua necessidade de controlar tudo Pode ser Tem gente que quer controlar tudo Ele tem soluções Para todos os problemas do mundo Menos os dele Mas para todo mundo Ele tem solução Então E não é assim Que a banda toca Não é assim Que as coisas funcionam Então tem cuidado Autoconhecimento de novo É ter noção Da sua impotência Para muitas coisas Ter noção Dos seus limites Isso também ajuda Eu só Não posso ajudar A Ceíra Se ela não quiser ser ajudada Mesmo que eu ame muito Mesmo que eu queira Mesmo que eu me esforce muito Mas ela não quer E isso precisa ser respeitado Então Buscar essa ajuda Frances É com certeza Muito importante para você Tá bom? Um grande abraço A Eunice Silva Lá de Paquetá Terra da Vânia Barbosa Né Eunice? Vizinha aí da Vânia Barbosa Ela diz Convivo Com ansiedade Há anos Mas acredito que controlo Por estar envolvida Diariamente Com o cuidar do outro Não tenho nem tempo De pensar em mim Esse programa É uma terapia Diz aqui a Eunice Eunice A gente lembra Sempre lembra aqui Que todo cuidador Precisa de cuidado Você precisa Sim Você cuida Ajudar o outro É bom Ver a dor do outro É bom Alivia a nossa Às vezes Ou Alivia não A gente vê que a nossa É menor Do que a do outro Mas dependendo da situação Dependendo do seu envolvimento É preciso que você também Busque essa ajuda Tá bom? Não esqueça de buscar essa ajuda A Alice De onde é a Alice? Do Rio de Janeiro Pode nos dizer Se algum livro Da doutrina Além das obras básicas Claro Que pode nos ajudar A lidar bem Com a ansiedade Alice Todos os livros Praticamente Porque todos os livros Da doutrina espírita Ajuda Ou busca Pelo menos ajudar No autoconhecimento Eu citei aqui A questão 919 Do livro dos espíritos Essa é Essencial Ela é fundamental Mas as obras Psicológicas Da Joana de Ângeles E eu não vou nem citar uma Porque são todas São inúmeros Elas são dezenas De livros dela Que ela escreveu Sobre a psicologia Pode escolher um E vai Te ajudar muito Me lembrei aqui Um autodescobrimento Um livro dela Autodescobrimento Subtítulo Uma busca interior Esse livro É um tratado De saúde mental Você com toda certeza Vai receber Vai poder Se ajudar muito Se ver muito Reconhecer muito A partir Desses livros Da Joana Então busque essa ajuda Porque com toda certeza Ou busca esses livros Com toda certeza Eles vão poder te ajudar Rosileia Silva Parabéns pelo programa Maravilhoso E com o tema atualíssimo É, o tema é mais que atual Né, Rosileia Como brincamos aqui no início Ninguém tem ansiedade Nós somos aqui Né Aí a Seira me desmentiu Diz Um terço da humanidade Tem ansiedade Aliás, a Seira não A Organização Mundial de Saúde Que traz essa informação Então realmente é interessante Ah, ouvinte Que não se identificou Não, Lenilta Lenilta Gosto muito do programa E é muito importante Mania de perseguição De culpa E muita crise de choro Faz parte da ansiedade? Mania de perseguição Uma culpa É, já saiu um pouco disso Você já avançou É, você já avançou nisso E o ideal é que busque ajuda também Urgente Já extrapolou, Lenilta A ansiedade Não fique assim Não fique sofrendo desse jeito Entendeu? Busque ajuda Porque mania de perseguição Não vamos fazer diagnóstico aqui Não queremos fazer isso Ou prognóstico Mas é alguma coisa mais séria E o processo de culpa Também é extremamente ruim para nós Ele é danoso Eu costumo dizer que culpa É como ácido Ela vai corroendo aos poucos E vai nos adoecendo E vai nos matando Então tenha cuidado Busque ajuda, Lenilta O quanto antes E aí vou me permitir Procure um psiquiatra E procure um psicólogo Hoje você precisa dos dois Além do tratamento espírita Ou religioso Dependendo da sua religião Além desse tratamento Tá bom? Nós estamos fechando aqui Já o nosso programa Ela acaba muito rápido Não deu tempo de responder Nem a metade aqui das questões Eu peço desculpas aqui Por não poder atender todo mundo O pessoal do Facebook Depois eu respondo pelo computador E o pessoal do WhatsApp Que ficou aqui Na semana que vem A gente tem outro convidado aqui Eu não sei quem ainda Ah, sei Semana que vem A Cristina Brito Vai estar conosco aqui A Cristina Brito vai estar conosco aqui E a gente vai trazer essas questões Para ela responder para vocês As que ficaram hoje Agradeço aqui mais uma vez A Seira Pela ajuda Ao Cláudio Ali na técnica E o Caio Nosso operador de câmera Lá do Facebook Obrigado ao Caio A Cheilinha nos telefones Também obrigado E a você que está aí do outro lado Um grande abraço Muito obrigado E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você